E aí, Daniel, toca aí, quer dizer, segundo salto hoje, é isso aí, agora mais tranquilo, mais tranquilo, bem mais, tá amarradão, e o treinamento, facinho, entendeu? Vamos lá, eu sou o Renato, vou levar o Daniel aqui, colombiano, segundo salto, bora lá, aê! I would be just another sad junkie, mindless freak, losing sleep, slowly, no, it's not your fault. Mais uma, Daniel, mais uma, né, colombiano, e aí, 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 There's nothing I can say, I'm so scared of the day, when this fucked up world... E aí, tá voando, beleza, beleza, e aí, e aí, e aí, mais uma vez, chegamos na metade do caminho, olha aqui, seis Silvestre, seis, meu Deus, mais seis, a gente tá saindo, entendi. Ok? Ok, tudo bem, beleza, tranquilo. E aí, tá voando e aí... Oi, amor, é E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aê, tá pilotando Aê, puxa um pouquinho pra esquerda Puxa esquerda Aê, continua, continua Direito, direito Lá no alto, ó Ele fica livre, ele vai pra frente Aê, tá indo, tá vendo? Olha aqui em cima Olha aqui Valeu, segundo salto Segundo salto hoje Muito bom Excelente E aí, como é que foi o segundo? Muito bom? O segundo voo é muito legal Melhor ainda Melhor ainda É bom pra esse recurso É isso aí, parabéns Daniel Bem-vindo a São Paulo para o arqueadismo Valeu Muito obrigado, valeu Aê E aí Aê 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 Obrigado.